Há três pessoas, glória a Deus, aleluia a Senhor, ele foi elevado para a Babilônia desde muitos jovens, só que Daniel quando chegou na Babilônia era uma pessoa diferente, Daniel quando chegou na Babilônia foi percebido que ele era espírito de conhecimento e sabedoria perante Deus, e os jovens que foram juntamente com ele, pelo menos eles tinham essa glória dada por Deus, pelo conhecimento do Paulo e do outro jovem que foi levado, tinha glória a Deus, aleluia a Deus, e dentro desses jovens levados, Daniel foi um daqueles que teve conhecimento e descobriu os sonhos, com o qual aqueles que eles estavam perturbando a sua cabeça, e após muito tempo sendo no alto vento, na Babilônia, Daniel teve que ir, glória a Deus, aleluia, Chegou um dia com aqueles, um dia que foi levantado por esses presidentes, e sobre aquele, sobre toda a Babilônia, levantado pelo rei, Silvio, para que fosse governar aquela terra, e Daniel era uma pessoa que estava, que estava acima sobre aquele serviço e sobre aqueles presidentes, alguém que Deus levantou ali, alguém que Deus levantou ali, como sua sabedoria, glória a Deus, aleluia, e sobre a Babilônia, e sobre a Babilônia, e sobre a Babilônia, que foi crescendo uma inveja no coração daqueles presidentes, daqueles príncipes, acerca da vida de Daniel, foi crescendo uma inveja, porque Daniel estava chegando em um carro virtual, glória a Deus, sabe, então não se fala como foi, mas falando que aqueles príncipes, aqueles presidentes, chegaram ali para tentar acabar com Daniel, quem sabe acabar com Daniel ali, não falando bem, não falando o que foi exatamente, mas quem sabe aqueles príncipes, aqueles presidentes, fizeram uma reunião, uma cerca ali, e começaram a falar, como nós podemos acabar com Daniel, como podemos acabar com aquele homem, quem sabe o que chegou e feito assim, quem sabe o que conhece Daniel, aquele homem, como nós podemos acabar ele perante a dele, com o nosso reino, como três ter se encontrado com a Babilônia, nenhum daqueles presidentes podia responder, não, sobre a vida de Daniel, mas não encontramos Babilônia, o outro presidente daquele, pode chegar e perguntar, sobre Daniel, você conhece ele, você já viu ele a luteira, já viu ele, errando, o outro presidente podia responder, nunca a vida de Daniel, nunca a vida de Daniel errada, glória a Deus, aleluia, e aqueles presidentes, aqueles príncipes, resolveram fazer o Daniel, para fazer um decreto, que eles iam, a única forma de lutar para Daniel, a única forma de lutar com Daniel ali, seria fazer o Daniel, e Daniel é a construção para o Deus, fazer o Daniel para, perante a lei do seu Deus, porém, ali em Daniel, eles chegaram no reciclo, e no edito real, o edito real, o edito real, para ele ter naqueles que o reciclo, glória a Deus, amado, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, no edito real, no qual era para proibir qualquer homem na terra de Babilônia, de buscar, orar e pedir qualquer Deus, fazer uma petição a qualquer Deus, ou qualquer homem no seu reciclo, no reciclo, confia uma maldade sobre aqueles homens, confia um reino sobre aqueles homens, e acabou assinando, acabou, aceitando aquele mandamento, acabou, aceitando aquela petição deles, e assinou sobre ele na terra, dos velhos versos, aquela lei não podia botar, não podia botar três, não podia sempre colocar, glória a Deus, aleluia, e sobre aquela lei assinada, quando chegou aos ouvintes de Daniel, que foi assinada, a Bíblia é o salário de Daniel, que pareceu no arco, e ajoelhou, e ali ele ajoelhado e orava três vezes a um dia, glória a Deus, aleluia, e aí aqueles, aqueles presidentes e crentes, ali chegavam e avistaram Daniel, avistaram Daniel, fazendo suas orações, como aqueles turísticos já tinham planejado a obra de Daniel, chegaram no latim de chuva e ele falou, ó recílio, você não proibiu qualquer petição, a qualquer hernia, a qualquer Deus, a não ser a você mesmo, e ali o recílio não ficou, glória a Deus, aleluia, a Bíblia é o salário, o recílio, tentou acabar com aquela petição, acabar com aquela lei, porque ele não queria, e Daniel não se jogava na prova dos legros, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele viu que continha ele perante Daniel, ele viu que Daniel não tinha pecado, havia errado perante a alegria, glória a Deus, aleluia, e ali assim foi vivido, porém, um dos príncipes dos presidentes chegaram a vez que lhe falaram, a tua lei, a tua palavra não pode se recogar, perante a lei no meio dos persas, glória a Deus, aleluia, Daniel, e ali não perdi, o recílio, para buscar Daniel, mandou trazer Daniel para mandar ele até a prova dos legros, a Bíblia vem no salário, o recílio, pegou e virou para Daniel e falou assim, ó Daniel, o seu Deus, o qual você serve, continuamente te livrará, a Bíblia apenas deixa claro se tem um diálogo, mas quem sabe Daniel, ele falou para ele, meu Deus que está sobre os céus e sobre a terra, meu Deus que é o Deus todo por Deus, se ele me livrará, e se não livrará, ele não para a glória, não para a glória da casa do meu, mas juntamente com ele, glória a Deus, aleluia, quem sabe Daniel falou ali, Daniel no seu coração, a Bíblia não veio se relatar, mas quem sabe Daniel não teria, Daniel não teveu ser jogado na prova dos leões, porque ele sabia, mesmo se Deus não livrar-se daquela nova ali, e se Deus o leões pegar-se, rasgar-se, rodar a carne dele, devorar-se ele ali, ele estaria sobre ele e abrir a glória junto do Senhor dele, só junto com Deus dele, porque ele era um homem que estava vivendo com a vida reta diante do Deus de Israel, glória a Deus, aleluia, 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 Senhor Deus todo por nós, e ali assim foi feito, Daniel foi jogado sobrado dentro daquela prova de leões, e a Bíblia também não será aqui dentro daquela prova, glória a Deus, aleluia, lembra aqueles leões trocados sobre Daniel, glória a Deus, aleluia, Senhor Deus todo por Deus, desde o Daniel dentro daquela prova, Deus guardou ele ali dentro, Daniel dentro daquela prova ali, desde que Deus se lhe guardou, glória a Deus, aleluia, mesmo que essa cidade se lhe pediu de Daniel, as boníssimas três identidades fizeram, para tentar acabar com a vida dele no teu século, porque aquele que cuidava de Daniel, Deus que está sobre os céus, aquele que é o impotente, o presente, o vicente, glória a Deus, aleluia, Senhor Deus todo por Deus, aquele que estava sobre o céu estava com Daniel, mesmo dele naquela prova ali, aí passou a noite, passou a noite, Daniel foi jogar naquela prova, e acentuou o sal, e acentuou o dia, o reinário chegou sobre aquela prova, e perguntou uma voz triste, Daniel, tu sai, tu é aí, tu foi, glória a Deus, tu ainda está vivo, teu Deus, tua casa te livrou, e Daniel respondeu, o meu Deus, o céu está no céu, e me livrou, glória a Deus, aleluia, e me salvou da cor dos leões, me salvou da presa dos leões, o meu Deus enviou o seu Mãe, para que esses leões não me atacassem, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe. A mensagem da palavra de Deus, a palavra da vida de Daniel, deixa eu acabar mais, é que vale a pena servir esse Deus, vale a pena ser fiel a esse Deus, porque mesmo se o inimigo se levantar, mesmo que o inimigo procure e preste, se você tiver na oração, tiver no jejum, tiver sempre e nesse Deus verdadeiramente, esse Deus vai te livrar, esse Deus não vai deixar o inimigo, não vai deixar que o leão luta te ataque, esse Deus pode até permitir que você entre entre na cola dos leões, mas não vai permitir que o Deus te devolve, e mesmo que esse Deus entre na cola dos leões e venha por acaso a perder a sua vida, você se encontrará com esse Deus, que é o nosso objetivo, e o nosso objetivo, e a nossa terra, glória a Deus, aleluia, Senhor. A meu livro até hoje deixou a mensagem, nos deixou uma coisa, é um exemplo de fé, é um exemplo de como devemos viver como cristão, Daniel deixou o destino na Babilônia, não deixou-se contaminar, o rei queria que o começo das igrejas, porém Daniel não queria se contaminar, quando ele chegou na Babilônia, e permaneceu o fim, glória a Deus, aleluia. Daniel não se cobrou perante o rei, não se cobrou para orar ao rei, ele não teve o rei, mas se continuava a orar ao seu Deus, continuou a orar ao seu Deus, ele não teve o rei, assim como Satanás, apesar que a gente teve o rei, no qual estava na Babilônia, companhia de Daniel e Maria Deus. Três homens também foram junto com Daniel para a Babilônia, filha de Deus, se provaram perante a imagem que o rei fez para ser adorada, e ele sou eu, honrado pelo seu, teu Deus, quando eles se tragam na fornária, a mensagem que o livro devemos deixar para nós que estão, é um exemplo de fé, um exemplo de como devemos viver, nós devemos viver mesmo sendo perseguido, devemos viver a nossa vida reta perante ao seu, devemos continuar orando, continuar buscando o seu, mesmo o inimigo prepare as ciladas assim, mesmo o inimigo prepare uma formália para você entrar, você não deve se cobrar ao inimigo, você deve reforcer firme, perante o delicado, a doutrina do seu Deus, é cinco minutos para você seguir, se um inimigo prepare a formália para você entrar, e entre mais entre na presença do seu, continuar o nosso canal, se um inimigo prepara uma olma para os leões, prepara uma cilada para te jogar na culpa, o novo motivo encender esse Deus entalheiramente, porque ele te livrará a glória a Deus, a glória, Aleluia, ó Deus Santo, ó Deus Cielo, ó Maria, se você vai me pregar assim lá para você tentar te impedir, tentar acabar com a sua vida, glória a Deus, aleluia, mantém a sua fé, mantém a sua postura, não lhe abaixa a cabeça, não desista, porque o Deus diz é o recado em você, se você estiver verdadeiramente a obra, acompanhando Ele, glória a Deus, aleluia. Se você tiver oração, tiver Jesus, tiver buscar Deus verdadeiramente, assim como aquele grande relato de Daniel, todo dia Ele cobrava seus joelhos, três vezes por dia para estar buscando a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia. Assim como todo dia Daniel buscava, se você buscar o seu todo dia, se eu buscar o Senhor verdadeiramente no seu coração, o Senhor vai te honrar, Ele não vai permitir, não vai evitar na sua vida, por acaso, glória a Deus, aleluia. Se você buscar o seu coração verdadeiramente, Ele que ser a sua palavra, Ele que te vibra, de todo o mundo, de todo o lar, satanás, todo o lar, satanás, todo o mundo tem planejado fazer a vida, glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus. Você precisa ser exatamente para a vida, agora.